Oi, gente! Sejam bem-vindas ao meu canal, o Broador da Rêner, com muita novidade. Tem bastante coisa legal, tá um mix, assim, uma carinha de primavera e verão. Já estão começando a vir peças mais alegres, mais claras, mas tem um pouquinho de inverno também na nossa primavera. Deixa eu já mostrar. Na verdade, eu acho que tem um pouco de primavera no nosso inverno, né? Porque ainda estamos no inverno. Hoje é dia 12, irmã? Acho que... Quem não trabalha não sabe que dia que é, né, gente? Qualquer dia é um dia, mais um dia. É mais que dia 12 de julho. Eu também não posso falar muito. Bom, esse tricô eu achei lindo. Eu tô bem querendo levar esse look inteiro pra um pós-gestação. Porque saia... Bom, pras que se sentam ofendidas quando eu falo mais uma vez que eu tô grávida, eu tô grávida. E essa saia aqui, pessoal, como ela é jeans, eu acho que não sei se é uma coisa muito confortável pra eu levar agora. E também, eu acho que assim, agora eu tô usando 40. Daí, eu sou muito pequenininha. Minha perna, assim, não comporta muito 40. Então fica tudo muito grande e aí fecha na cintura. Então eu acho que eu pensei em levar essa base e levar uma sainha 36 na esperança que eu voltarei pra usar depois. Bom, eu achei o look muito fofo. Esse tricô, ele tá lindo. Olha a trama dele, pessoal. É um colete off-white com azul. Inclusive, esse azul a gente tem visto muito aqui na Render. É um azul que a gente vai usar muito na próxima estação. E eu acho ele lindo. Ele não tá tão turquesa, sabe? Ele é um pouco mais fechadinho com turquesa. Nossa, é lindo esse azul. Muito, muito lindo. Aí eu coloquei uma camisa branca. Inclusive, ela veste muito bem. E ela tem um bolso de um lado. Do outro, ela é lisa, certo? Bonita essa camisa. Aí, ó. Preços. Lembrando que estamos nos links que eu deixei aqui. Vocês podem colocar o cupom RITASERAIVA. Se esses links te direcionarem pro aplicativo. Ou se você já tiver o aplicativo baixado no seu celular, você coloca o RITASERAIVA no app. Vê qual que tá mais vantajoso, sabe? Às vezes o cupom aqui tá aplicando, às vezes lá tá aplicando. Vê qual que tá melhor no dia que você estiver comprando. Ó, o colete custa R$179,90 tamanho P. Ele tá grande, viu? Eu até ia pegar o médio, mas como essa roupa já é cintura alta, ele cria mais volume. E eu sabia que o P serviria. Mas, normalmente, tricô eu pego um tamanho a mais. Esse aqui não precisou, tá? É a numeração fiel. Tá até grandinho. A camisa é tamanho médio, mas eu não vou saber o valor, mas eu vou deixar pra vocês na tela. Essa saia, pessoal, eu não sou de jeans claro, mas ela tá um jeans bem chique. Estilo jeans leves que eu falo pra vocês. Que é aquele jeans tradicional, sabe? Então, eu não fico aquele jeans forçado pra ser claro. Não é muito escuro também, não é manchado. Bem grosso. Nossa, muito bonita. Olha só, ela é de cintura bem alta. Tem um detalhe aqui. Ela é uma saia cargo. Aí, de ladinho. Vocês viram? Isso porque de manhã ele é tímido. À noite que ele começa a vir mais. Eu tô bem barrigudinha hoje. E de bumbum. Nossa, vestiu super bem. E eu estou super namorando. Eu não falei, acho que o preço dela, né? R$179,90 tamanho R$40. Preço bom ter a saia, né? Eu tenho menos dó, se vocês também são assim, de pagar, tipo assim, R$189. Tanto o colete quanto a saia. Eu não tenho dó de pagar na saia e tenho um pouquinho mais de dó de pagar no colete. Porque a saia eu consigo fazer N looks, N composições. O colete a gente acaba não usando com essa mesma frequência. Então, a base, às vezes eu falo, nossa, tá barato. Mas é porque, assim, comparado a uma blusa, eu acho barato. Uma calça, uma saia, uns shorts que você usa, 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 usa. Agora, a parte de cima que a gente tem que ter mais. Porque a gente tem que variar. Isso aqui a gente consegue por muitos dias usar a semana inteira e ninguém percebe. Esse aqui, no caso, é muito estiloso. Eu acho que as pessoas perceberiam, mas enfim. O que eu estou namorando, que eu ia falar pra vocês, é essa botinha. Pessoal, eu acho ela linda. A cor dela é ótima. Eu não tenho nada assim. E, assim, mais do que comprovado que muitos looks que eu fiz aqui na Renner, ela funcionou, sabe? Ela fica leve. Muita gente tem mania de colocar esse look aqui com uma bota presa. Nossa, você destrói o look. Tem que colocar alguma coisa clarinha. Então, é isso. Amei. Segue o look completo. Via selinho, bolsinha de aprovação. E bora pro próximo look. E esse look todo trabalhado no tweed. Pessoal, que graça. Eu faria algumas alterações pra usar lá em casa, mas eu vou mostrar do jeito que eu fiz aqui e o que eu mudaria. Bom, olha só o casaquito. Que coisa mais fofa. Gente, ele é muito bonito mesmo. As cores são bem alegres, sabe? E os botões grandes e tudo mais. No manequim, tava com essa camisa branca. Eu peguei do jeito que tava no manequim. Só que eu achei que da forma como eu montei, ficou muito pesado a parte de baixo com a camisa, sabe? Eu tenho aquela camisa de babado, linda, sabe? Que eu já provei a branca, a preta, a marsala. Vou ver se eu abri e ponho a foto dela aqui pra vocês. E eu acho que ficaria super bonita com ela. Daí poderia ser tanto a branca quanto a preta. Essa ela também é fofa, mas eu achei ela muito delicadinha. Apesar de ter uma camisa bacana também. Essa saia é uma graça, ó. Imagina que ela tenha um comprimento bom. É que essa aqui, no caso, é a 42. Só tinha a menorzinha lá. Ou já pulava direto com a 42. Eu tô usando normalmente 40 agora. Então ela tá um pouco grande, mas ficou ótimo, viu? Tá bem confortável. É um pouco grande pra, tipo assim, pra essa semana. Pra semana que vem, só Deus sabe. Aí o que acontece? Eu já fico um pouco pesado. O que eu faria lá em casa? Eu usaria com mocassim. Com ou sem a meia. Ficaria muito bom, sabe? Agora, desse jeito, eu acho que eu colocaria uma camisa mais escura. A minha camisa preta dessa, que eu tenho de babado, ia ficar perfeita com essa parte de baixo e o look inteiro. Agora, se eu puser a branca, aí eu acho que eu colocaria o mocassim pra trazer um pouco mais de leveza. Já que a bota, querendo não, ela pesa um pouquinho, sabe? E outra. Essa meia que eu tô aqui no provador, ela é a 40. Ela é bem mais grossa. A meia 15, que é aquela que eu tô usando mais, que ela rasga muito fácil, ela traz mais transparência pra perna. Então, dá um pouquinho mais de leveza pro look, certo? Bom, preço, né, gente? Nem sei quanto custa isso aqui, não. Vamos ver. Nem imagino. 3,79 e 90, o casaquinho. Tamanho 40. Normalmente, eu pego um número a mais. Se eu não tivesse gestante, eu pegaria o 38. Então, de qualquer maneira, mesmo você não gestante, eu pegaria pelo menos um número a mais do casaquinho. A saia, normalmente, é fiel, viu? Apesar de que eu não tomo parâmetro, né? Mas ela é fiel. Ó, 1,99 e 90. Ó que bonitinha, de lado também, de bumbum. Curte? E a camisa, pessoal, eu queria muito mostrar pra vocês. Mas acho que eu não vou conseguir agora. Ah, consegui. Olha só, ela é bem romântica, bem delicada. Pra quem gosta desse estilo, é fofo. Não é muito minha cara. Esses babados são muito na moda. Aquela da camisa do babado que eu recomendo, ela é mais grosseirinha. Essa aqui, realmente, ela é bem delicada. Esses fios o quê? Ah, esfiou o resto do babado dele. Ela é muito babado, pra minha cabeça. Ó, mas ela tem uma costurinha aqui. Ela é charmosa, tá? 1,79 e 90, tamanho M. E ó, a manguinha dela. Gostei. Tá super aprovado o look. Eu acho que... Eu não tô muito fã dessa camisa. Eu acho que é só ela que eu impliquei mais. Mas o resto eu gostei bastante. E essa botinha, uma bota poringa aqui da Renner, que tudo fica bom com ela, certo? E vou deixar link de e-mail pra vocês também. Então é isso. Segue de completo. Selinho, bolsinho de aprovação. E vamos para o próximo. Essa calça aqui já tá no meu carrinho. Já vou levar, porque olha, de elástico. É tudo que há. E ela é linda, viu, pessoal? Ela é cargo. Adorei a cor. E aí eu trouxe duas propostas. Por quê? Uma, pra mostrar o quanto uma calça cargo super... Você consegue usar no ambiente um pouquinho mais... Ah, sei lá. É um casual chic, sabe? Assim, colocar uma sandalinha. Dá pra você trabalhar tranquilamente. Só que tem um porém nessa sandália. Eu sou muito mais copa pet, que é meu estilo mesmo. Mas em especial essa sandália, gente, eu não gosto daquelas sandálias que espatifam o pé. E essa faz exatamente isso. É isso aqui, ó. Quando você põe, tá vendo que os dedinhos estão assim, ó? Porque ela não tem nenhuma estrutura, então ela parece... Ela é linda, ó. O formatinho dela eu achei ela linda. Não achei que ia ficar assim. Mas na hora que eu vestir, fica um dedo pra cada lado. Eu não gosto. Aí eu falo que aquela sandália queima filme. Aí você tira uma foto toda linda, maravilhosa, assim. Num lugar legal. Aí a hora que eu olho com o pé, eu peço assim, ó. Sabe? Ai, sem chance, gente. Então eu vou deixar a foto das duas pra vocês. A sandália é linda, mas não sei se existem pés e pés. Pode ser que seu pé não tenha esse problema. Eu já a conheço. Na hora que eu vi, eu falei, hum, essa aqui espatifou o pé. Essa é uma pet. Eu adoro ela. Tudo fica bom. Tô gostando demais, assim. Douradão, super chum. E é porque eu trouxe essa aqui. Ah, nossa. Eu falei tanto na sandália e não dei ênfase na blusinha. Arrumadinha laranja. Vocês estão preparadas? Fiz um story sábado. Uma roupa de academia inteira laranja. E perguntei se há limites para o laranja. Aí vocês falaram. A maioria falou que não. E eu quero saber de vocês. Eu amo. Eu tô muito tentando ser a garota do azul marinho. Que eu achei linda, ó. Tem a arrumadinha azul marinho. Que é mais finese que essa. Mas assim, pessoal. Na hora que eu pego, eu prefiro muito mais. Me sinto mais eu de laranja do que de azul marinho. Mas olha só que chique. Que é azul marinho também. E quanto ele ficaria também bacana nesse look. Até se for social. Você põe um... Se você quiser uma imagem mais social. Você põe uma cor mais fechada. Que fica mais séria. Mais elegante. Enfim. Você poderia colocar com essa. E na papete, eu vou colocar com essa daqui. A papete eu super recomendo. Ó. Antes eu ia usar a arrumadinha P. Agora a M ficou ótima. Gostei. Eu vou levar essa daqui. E essa calça aqui é tamanho 40. Aí o preço arrumadinha. Não sofreu reajustes. 89,90. E a calça. Ó. De ladinho. 219 tamanho M. E de bumbum. Ai. Adorei pessoal. Eu vou levar esse lookinho. Bia. Selinho pra nós. E bora pro próximo look. E aquele like espert seu. Que só você sabe fazer. Bom. Como eu me rendi ao vestido de florzinha. Por que eu não vou provar a camisa de florzinha? Ai pessoal. Eu achei lindo. Eu gosto dessa pegada romântica. Desde que eu jogue com alguma coisa mais pesada. Aqui no caso. Talvez em casa. Eu colocaria com uma bota. Mais grosseira do que essa. Mas se ficar toda nessa linha romântica. Fica lindo. E assim. O ponto alto desse look. Vai ser esse short saia. Que eu vou falar muito bem dele. Vou super recomendar. E eu já quero levar esse aqui pra mim. E depois que eu não estiver gestante. Ajustar. Teve um shortinho que eu comprei no 38. Que depois que eu emagreci bem. Ainda ficou muito, muito, muito largo. E a costureira ajustou. E ficou tão bom. Nem parecia que tava mexido. Então. Boto fé em comprar algumas coisas agora. E depois ajustar. Porque eu tô assim nesse conflito. Eu falo. Mãe. Será que eu pego o tamanho. Sei lá. 36 pra quando eu voltar. E deixo guardado até lá. Mas a gente não sabe. Né? Ou eu pego o grande. Ela falou. Pega o tamanho que você vai usar agora. Porque você tá sem roupa. E é verdade. Mas assim. Como dá pra ajustar. Acho que muita coisa. Vai dar pra salvar. Ainda mais coisa assim. Corina. Que tem coisa que eu acho que eu vou olhar e falar. Ai gente. Não aguento. Me lembra da época da justação. E eu não vou querer usar. Mas coisa assim. Estilosinha. Nossa. Eu vou usar muito. Porque já é meu estilo de sempre. Então. Essa camisa. Um charme. Olha só a manga dela. Linda. A cor. Pessoal. Maravilhosa. E a minha está fazendo comprinhas. Ela está experimentando. Se não ia falar pra trazer uma jaqueta de couro. Pra trazer um pouquinho mais de peso. Porque normalmente quando eu coloco algo mais romântico. Eu dou uma quebradinha. Aí ela é tamanho M. Custa 180. Pelo que eu vi. As blusinhas tem bastante coisa de 180 agora. Viu? Esse short. Sai aqui. O que eu vou falar pra vocês. O original. Esse aqui tá sem. E não sei porquê. Ele tem um cintinho dourado. Eu sinto que dá uma empobrecida. Pra mim. Eu sou muito mais sem o cinto. Ou se colocar um cintinho mais chiquinho. É que aquele cintinho que tem uma. Uma moeda dourada. Sabe? Não sou fã. Prefiro sem. Ou com algo mais chique ainda. Ó. O 99 tamanho 42. Eu achei que ia ficar gigante. Porque tinha lá. Só tinha 34 ou 42. Então eu falei. Ai. Vou pegar. Vai ficar enorme. Chato. E ainda. Eu quero ver se eu consigo. Eu coloco elástico pra usar. Porque assim. Não vai durar muito tempo. Ele pessoal. Sabe aquela marca que eu sempre mostro. Da Nativosa. By NV. É o mesmo tecido. Gente. Tá muito chique. Muito bom mesmo. O tecido dele. Tá? Eu vou recomendar demais. Ah. Detalhe. É uma sainha. Na frente. E um shortinho atrás. E o que é legal. É que aparentemente. Ele tem um comprimento muito bom. Porque tem shorts. Saia. Tem que tomar cuidado. Que a pessoa não vê. Que você tá de shorts atrás. E é muito. Ou. Ou você vê que é short atrás. Mas o negócio é aqui. Porque é short atrás. Aí lá na frente é saia. Ou é short saia. Mas é tudo saia. E muito curto. Esse aqui eu achei que ele tá bem comportado. Não sei se é porque ele é grande. Né? Mas é isso. Selo. Bolsinho de aprovação. A base é a mesma. Meia calça e botinha. E vamos para o próximo look. Eu estou trazendo várias saias nesse estilo pra vocês. Porque eu particularmente tô curtindo muito. Daí eu quero saber de vocês. Se vocês já estão achando simpáticas. Mas ainda não aderiram. Se vocês já super aderiram. Se sem chance não vai rolar. Eu tô gostando. Viu? Essa aqui eu não sei qual que eu gostei mais. Eu acho que o tom da cor. Assim. O jeans mais escuro. Eu gosto mais do que a lavagem clara. Mas aquela carga também tá linda. E assim. Em relação às duas. As duas são 40. Essa aqui ela ficou um pouco mais acinturada. Acho que achei que a outra ficou um pouco grandona. Sabe? Ela é mais ampla. Linda. Viu? Essa aqui. Olha que bonito. O tom do jeans dela. Até já vou mostrar. De ladinho. E de bumbum. Certo? E essa camisa. Eu falei lá. Não sei o que. Ela parece uma bata. Na verdade ela lembra o estilo. Ela não tem nada a ver com bata. Ser aberta e tal. Mas olha só que bonito. É um tecido. Parece ser bem algodão mesmo. Sabe? Nossa. É lindo o trabalhado que ela tem. Eu gosto muito de ser. Por ela ser fechada. Porque aqui ó. Já tem bastante informação. Claro que dá pra colocar uma camisa. Não vai ficar feio. Mas já é mais uma briguinha. Sabe? Aqui eu já provei várias vezes. Esse tipo de saia. Com tricô. Com blusa fechada. Porque aí você não tem mais nada. Você tá tudo liso aqui. E aqui querendo ou não. Ela tem zíper e botão. Isso aí toda calça tem. Mas ela tem essa costura e a fenda. É um detalhe grande da saia. Saia não é uma saia toda lisa. Inclusive chegou aqui uma dessas. Sabe? Como fala? É. Aeromoça. Aquelas beijus. Assim. Secretária. Com elastano. Ai. Não sei gente. Não vou falar mal. Porque eu ainda não coloquei. Mas essas assim tradicionais é que eu mais tô gostando. Ainda mais o jeans. Bem leves assim. Bem chique. E a botinha coringa. Ela não adianta. Tudo fica bom. Se nada você gostar aqui. A bota pode apostar que ela é ótima. Então. Sela o bolsinho de aprovação. Segue o look completo. E vamos para o próximo. Esse look eu gravei um rios. E eu já tinha gostado. Achei muito fofo. Pra mim. Visualmente. Neste momento. Achei que eu fiquei quadradinha. Sabe? Tô pensando um pontinho. Não fiquei. Não foi o melhor look. O que mais valorizou minha gravidez. Mas ele tá muito lindo. Parece no vídeo que tá dando uma certa diferença. Mas pessoal. É praticamente a mesma cor. O que muda é que assim. São tecidos diferentes. Então dá esse. Esse aqui sabe. É tricô. E aqui é como se fosse uma alfaiataria. Então dá essa certa diferença de tecido. Mas a tonalidade tá a mesma. Então fica aquele monocromático chique. Sabe? Curti muito. Eu coloquei com um mocassinho aqui. Mas dá pra jogar um tênis. Bota. Preta. Pesado, hein? Uma bota marrom. Caramelo. Talvez. Ficaria boa. Mas eu iria. Talvez no mocassinho mesmo. Ou num tênis. Que vai ficar uma gracinha. Eu tenho um tênis branco com detalhe verde. Ou um tênis todo branquinho. Ou os mocassinhos da vida. Que não seja preto também, tá? Até o branco vai ficar melhor. Agora o preto já é pesadão. Bom. Essa calça eu super recomendo. Ela veste super bem. Tá linda. A cintura bem alta. Achei lindo esse cinto encapado. Coisas assim. Eu dou valor. Super. E eu sei que ela tem no verde e tem no preto. Aí, ó. De ladinho. E de bumbum. Certo? Aí esse tricô eu acho também. Eu acho que tem esse mesmo conjunto se você quiser fazer no preto. É que preto assim, pessoal. Eu sei que a gente acaba indo muito pra ele. Mas provavelmente vai ter uma outra calça. Pode não ser igualzinha. Mas tem uma outra calça preta. E um outro tricô verde. É, preto. Aí vale a pena pegar o preto. Porém, uma calça preta dessa anda sozinha, hein? Que dúvida. Ó, fica à vontade. Seus looks, suas regras. Meus looks, minhas regras. Bom, esse tricô é tamanho M. Custa R$179,90. E a calça C aqui é a 40... Ou 42, não. 40, 2, 3, 9, 90. E esse mocassinho, pessoal, eu tenho feito muito pra dor com ele. E eu gosto muito. Assim, eu falo que ele é aquele nada básico. Mas ao mesmo tempo é neutro. Tudo fica bom. Ele dá um tchan sem pesar. Sem ser uma cor a mais. Porque a gente já tá com tudo verde. Se você joga branco, querido, não são duas cores. Já qualquer outra cor é uma cor. Agora, o metalizado, ele tem isso. Ele tem dessas. Gosto. Bom, segue o look completo aqui. E bora pro próximo look. Será que a gravidez me deixou mais romântica? Eu tava muito curiosa pra experimentar. Eu ia deixar isso aqui por último, mas não resisti. E eu amei. De verdade. O que vocês acham? Aí a minha mãe tinha ido ao banheiro. Na hora que ela voltou agora, eu mostrei. Falei, mãe, e aí? Ela não disse nada. Só a cara já denunciou. Quero ver vocês olhando agora. Tão assim, ó. Ou tão gostando? Ó, eu achei muito estiloso. Por quê? Primeiro, essa saia eu fiquei vontade de levar. Porque parece que você tá sem nada. É uma viscose. Acho que é viscose isso aqui. Será? Você vai falar bobagem? Enfim, é muito, 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 muito gostoso. Vai tá sem nada, assim. Parece tecido de costureira, assim, bem levinho. Eu não sei explicar pra você. Aí, assim, mano. Então, eu achei o máximo pra ele ter essa golinha. Adoro quando tem esse detalhe. E aí, super combina. Aí, as florzinhas são verdinhas. Ai, gente, eu amei. Só que, assim, com medo de levar, sinceramente, não usar. Porque eu não sou destampado. Ainda mais porque é estampado nas duas peças, né? Eu acho que, por exemplo, é um look bem viajante, sabe? Se eu tivesse indo viajar, certeza que eu levaria. Só que eu vou viajar agora, em agosto. Porém, vai tá muito calor, gente. Vai ser um sol pra cada um. Então, não vai dar pra usar uma roupa dessa. Tô tão relaxada. Gente, minha barriguinha. Ó, eu tô... Hoje eu faço 19 semanas. Semana que vem eu tô na metade da gravidez. Já estou vivendo o quinto mês. Ai, agora deu uma estufada mesmo. Ó, custa R$159,90 o tamanho M. Uma das coisas ficou ótimo. A saia, ela custa R$119,90 o tamanho M. Aí, pra vocês verem de ladinho. Ela tem uma fenda aqui, certo? E eu gosto assim, sabe? Com tênis, bem despojado mesmo. Ai, achei super estiloso. Tão de ladinho e de bumbum. E aí? Me contem, por favor, que eu quero muito saber de vocês. Porque eu acho que eu vou precisar de mais cinco minutinhos. Apesar de ter gostado muito pra eu levar. Porque eu tenho medo. Porque eu sei as coisas que eu já encostei outras vezes. E aí, esse aqui está fadado a ser encostado. Por fugir muito do meu estilo. Mas se eu ficar pensando. E se rolar um movimento de vocês, eu levo semana que vem. Certo? Então, bora pro próximo look. Olha lá, a primavera no nosso inverno. Pessoal, e mais uma vez me surpreendi com essa chamissa. Eu provei uma laranja semana passada. Tá até ali, né? Que eu mostrei pra vocês que eu vou levar. Eu resolvi colocar essa. Mas é muito por colocar, de verdade. Aí eu olhei e falei, nossa, mas é muito longa. Porque realmente, olha, bem compridona. Não é que ficou muito fofo? Eu curti. E ó, vainha pra jogo. Ficou uma delícia. Depois dá pra amamentar tranquilamente. Porque falam que mais difícil do que roupa de gestante é roupa de amamentação. E faz sentido. Porque se você tá gestante, você põe uma calça mais baixa. Você coloca algo com elástico. E funciona. Agora, nossas blusas, pouca coisa. Tem botão. E aí deve ser bem complicado. E outra amamentação, ela também é tão extensa. Muitas vezes é tão extensa quanto a gravidez, né? Haja roupa de botão. Então é isso. Adorei. Muito leve, muito gostoso. Coloquei aqui de novo a papete. Ficou ótimo. Ó, a cor do jeans pra vocês verem. É um jeans mais molinho. Claro que assim, ó. Igual agora, que a gente vai viajar pra um lugar frio. Aliás, pra um lugar muito, muito quente. Entre esse e o laranja. Acho que eu vou levar o laranja porque ele é mais leve. Mas esse aqui eu não senti quente. Mas, claro, quando tá quente mesmo, não dá pra aguentar nada, né, pessoal? E eu todo fechado. Enfim. Mas é uma delícia. Ele tá bem assim pra... Esses dias que... Olha, tem uns dias aqui em Sorocaba. Esses dias, aliás, todos os dias, durante a tarde, que dá pra usar isso aqui. Porque, pessoal, tá quente aqui, viu? Nada do frio. Então, assim... Vão devagar agora no investimento de inverno. Menos que vocês encontrem uma peça maravilhosa. Vocês vão usar muito. Não sei como tá a cidade de vocês. Mas aqui mesmo eu peguei um... Um colete ali. Da minha mãe falou. Você acha que vale a pena? Porque, realmente, eu já tenho muita roupa de frio. Será que vai dar tempo de usar? Não sei. Apesar que meu irmão... Ele faz amissário dia 28 de agosto. E todo ano nessa data tá muito frio. Então, acho que a gente ainda vai ter vários dias frios, picadinhos. Mas uma sequência de inverno... Não sei. Já teve em julho, poxa. E é isso. Tamanho M259,90. Ele tem um bolso. E ele é longo. Um pouquinho mais comprido. Atrás ou não? Isso. Uma fendinha na lateral. Provado, Bia. Deixa aí. A bolsinha, por favor. Ó lá. Se há limites pro laranja, fale agora. Não tem um filme que tem uma moça... Que a capa é laranja, assim? Que acho que ela é super vingadora. Com uma faca, a base do mundo. Não sei se pode falar isso. Porque o YouTube tem um algoritmo, né? E eles... É um robô que eu assisto nos vídeos. E eu falando aqui da mulher, sei lá. Bom, pessoal. O que acontece com esse look? Achei muita informação. Tava a minha mãe. A roupa tem uma cor maravilhosa. Eu realmente gosto. Só que assim, puseram muito detalhe. Colocaram esse base desse zíper. Aí colocaram um preguinho assim, né? Um negocinho pra fechar. E um cinto. Aí, claro. Vamos ver. Vamos tirar o cinto pra gente ver. Já temos essa proposta. Já tá mais aqui. Aí a gente pode abrir. Usar aberto. Também, assim. Achei o blazer super passa. Na verdade, o que mais me incomodou dessa calça... Desse look é a calça. Esse bike desse zíper. E aí, por que eu estou descalça? Porque aqui só tinha sandália dourada. Eu até gravei um reels lá pro meu Instagram. Com a sandália dourada. Uma camisa branca. E essa calça. Mas eu achei muito nada a ver a questão do calçado. Sabe? Só que aí, se eu jogo uma sandália preta. Eu acho que fica tão pesado. Porém, talvez até combine. Que não tenho nem pra provar aqui. Quem tiver uma... Muito difícil ter uma sandália assim, né? Uma metalizada ou chumbo. Talvez fica aí a melhor. Uma nude. Talvez também. Enfim. Eu gostei das peças. Mas eu tô com problema com isso. Porque eu sou muito do combinandinho. E aí eu achei os detalhes bem pesados pra gente combinar. Mas falando do look. Essa... Esse blazer custa R$359,90. E é tamanho médio. E essa blusinha aqui de baixo. É M. E custa R$99. Aquelas... Das... Caneladinhas geladinhas. Que eu gosto bastante. E essa calça tamanho R$40. Só não sei o valor. Mas eu vou deixar tudo pra vocês. A Bia vai deixar aí na tela. E também vou deixar os links fixados no primeiro comentário. E também na descrição desse vídeo. Tá bom? E Rita no BP no aplicativo. Ganha desconto. 10% desconto. E Rita Saraiva aqui no site. Vou deixar o link pelo site. E aí vocês vêem se vocês convertem pro aplicativo ou não. E é isso, pessoal. Eu gosto muito do laranja. Eu sou super fã da cor. Mas... Eu acho que talvez daqui eu ficaria só com o blazer e essa blusa. Porque eu tô gostando muito do conjunto e do triconjunto. Triconjunto é usar tudo. Tem aquele azul. Eu até vou levar... Deixa eu ver se minha mãe... Se tá aqui fácil. Pera aí. Ó, a minha mãe tá arrumando as coisas. Mas olha lá, mãe. Eu sou de conjunto é esse aqui, ó. É essa camisa. Eu até tô vendo qual o tamanho. Vocês lembram desse conjunto aqui? Eu vou pedir pra Bia deixar a foto. Gente, é maravilhoso. Eu aproveito de novo. Eu vou levar... Sim, só que eu tô vendo se eu levo 40 ou 42. E aí a gente vai mandar colocar o elástico aqui atrás. Então esse aqui seria um triconjunto. Mas dá pra levar só dois, né? Só o cropped com a calça. Ou só a camisa com a calça. Então aqui é a mesma coisa. Dá pra levar só dois ou os três. Mas isso aqui matou. Apesar de que, assim, como o blazer tem, o zíper tá tudo conversando. Ah, enfim, pessoal. Eu estou aqui para ser sincera. Não só pra ser só um cabide, né? Então falei. Pronto, falei. Segue o look completo. E vamos para o próximo look. Para as doutoras. Para as minhas gerentes de banco. E, na real, pessoal. Para todo mundo que quer ser alguém na vida. De verdade. Parece forte falar isso. Mas se vista para o cargo que você almeja. Para onde você quer chegar. A gente tem essa mania de inverter as coisas, né? Tipo. Ah, isso aqui eu vou trabalhar. Isso aqui eu uso pra bater, né? Porque já que trabalhar é todo dia. Então, assim, é só mais um dia. E pelo contrário. É ali que você tem que dar tudo, sabe? Dar o sangue mesmo pra se vestir. E como eu sempre falo pra vocês. Que a ideia dos looks. É você aproveitar durante o final de semana. Por exemplo. Uma calça dessa. Aí você joga um tricô. Dá pra colocar, sabe? E, na verdade. Quando você começar a se vestir melhor pra trabalhar. E você conseguir usar o seu look no final de semana. Você vai estar bem vestida em todas as ocasiões. Porque a maioria das pessoas. Não por falar. Mas usa qualquer coisa pra trabalhar. Tipo. Ah, é pra trabalhar mesmo. E aí chega o final de semana. É aquele micro vestido. Com aquele mega decote. E toma roupa assim. Que é só pra lazer mesmo, sabe? Claro que você não tem que mudar seu estilo. Sabe? A gente brinca que o menos é mais. Que a ideia é vamos mostrar em cima, vamos mostrar embaixo. A gente gosta de mostrar tudo. E tá tudo certo. Mas durante a semana, pessoal. Ó que look chique. Pra vocês arrasarem. Essa calça tá finesse, viu? Gostei. Não vou mentir, né? Que vocês sabem como eu sou sincera. Que eu achei que só ficou um pouquinho muito. Mas passa. Pelo fato da camisa ter um certo detalhe. E a calça tem a patronagem do xadrezinho. E aí eu prefiro uma camisa que não tivesse nenhum detalhe. Do próprio tecido. Tá vendo? Que ela tem todo um trabalhadinho. Ficaria mais interessante se ela fosse lisa completa. Mas ela tá linda essa camisa. Tanto que tem aqui... Deixa eu até mostrar minha bagunça pra vocês. Ó. Aqui tem um coisinho que eu vou levar. Lembra dessa chamisa do último vídeo? Quero levar. Vou levar uma arrumadinha laranja. Até as minhas comprinhas ali. E aqui... O que eu quero mostrar pra vocês? Ah, tá. Eu tô meio esquecida. Olha que linda. A verde também. É que a verde realmente não combina com essa calça. Porque ela tem um trabalhado. Mas eu até já mostrei. R$139,90. Tamanho M. Ela é linda também. E o rosa com verde... Fica ótimo. Só que nesse caso eu não vou recomendar. Porque a gente já tem... É... O detalhe. Se fosse uma verde lisa. Até daria pra colocar aqui. Mas como não é. Eu não vou falar sobre ela. E... Pera aí. Depois de nossa reflexão. Essa calça é muito chique. R$139,90. Tamanho 40. Certo? Aí o saltinho dourado também é outra coisa. Fica muito bom, viu, pessoal? Eu pus de novo a sandália de Kispati foi ao pé. Mas, ó. Quando você anda. Ela dá um detalhe bacana no look. Não precisa ser essa. Tem uma outra dourada. Que eu sempre coloco aqui. Que também fica linda. Eu vou ver se até se eu coloco o link da outra junto com essa, tá? Essa é a que eu não recomendo tanto. E a que eu gosto mais. E atrás. E é isso, pessoal. Então, não independente da sua profissão. Se vista o melhor possível. E um forte aliado são essas calças. Wide legs. As calças de alfaitaria. E com menos de jeans. Blusinha justa, sabe? Então, assim. Você coloca. Você vai ver a diferença que você vai ter no seu look. Colocar uma alfaitaria. Tipo a verde que eu acabei de provar. Sabe? Com uma arrumadinha. E um calçado já. Ou um escarpão. Ou colocar um mocassim. Como já fica muito diferente. A gente experimenta. Testa aí por um. Porque assim. A gente faz os testes. A gente dá um. Eu aconselho, né? Se fosse bom, a gente vendia. Mas a gente dá uma dica. Se a pessoa coloca em prática. Nada do dia pra noite. Tanta positividade. Que eu sempre falo aqui pra vocês. Pra. Você sabe? Ser mais leve com a vida. Deixar tudo fluir. Enfim. Por mais que você comece a praticar. Afirmação todos os dias. Não é dois dias que vai dar certo. Só que a gente desiste. Assim como a gente desiste da dieta. Assim como a gente desiste da academia. A gente desiste de tudo. Que faz bem pra gente. É sempre mais fácil. E mais cômodo ficar. Sabe? Na zona de conforto. Mas experimenta. Vocês vão curtir. Eu acho que até esse vídeo. Não era pra ser o último. Mas como eu já falei muito. E nem tendo que quer ouvir minhas paiazadas. Eu vou deixar pro final. Então eu vou aproveitar pra falar mais. Pratica por um período. Falam que o hábito. Ele demora pelo menos 21 dias pra ser instalado. Pratica por 21 dias estar bem vestida. Pratica por 21 dias parar de reclamar. Pratica por 21 dias comer um pouquinho melhor. Sabe? Pratica por 21 dias tomar água. Tudo que a gente. Tudo que faz. Que nos faz bem. Que vai demandar mais esforço. Porque a zona de conforto. A gente fala que é o lugar mais gostoso que existe. Mas nada prospera ali. Então tenta sair da zona de conforto. Nem que seja um pouquinho por dia. Vocês vão ver a transformação. 21 dias. Aí você vai ver que. Puxa. Lá pro reto dos 19. Não é possível que você não tá vendo nenhuma diferença. Aí você acrescenta mais 21. E mais 21. Daqui a pouco são 365 dias. Vai ser o melhor ano da sua vida. Tenho certeza. Aí a gente já tá na metade do ano. Mas tem mais seis meses. E eu quero muito que a gente prospere todas juntas. Porque eu acho que quando a gente prospere. Todo mundo prospera em torno da gente. Como nós somos os reflexos. Das cinco pessoas que a gente mais convive. Mais a gente vai prosperar. E mais vai dar certo. Então até isso pessoal. Gente tóxica. Gente que só reclama. A gente se afasta. Por mais que você goste. Às vezes pode ser a sua mãe. A sua tia. A sua vizinha. Por mais que você ame elas. Começa a filtrar. Porque é difícil a gente não. Absorver um pouquinho da ruindade. Da maldade das pessoas. E às vezes nem é por mal. É a forma que elas foram criadas. É muita desilusão que elas tiveram. Muita decepção. E acaba ficando. Se tornando pessoas pesadas. E não seja essa pessoa. Deixa pra lá. Perdoa o que tiver que perdoar. Beijinho com Deus. Até o próximo vídeo. É nóis. E se você chegou até o final. Só escreve Cheguei. Que já conta como presença aqui no canal. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti